o segredo é encher lá em baixo 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 o segredo é por enquanto o segredo é levinho ela não afunda o meu afundou muito o segredo é de primeira eu vim de segunda e embalei mais o segredo é levinho ai eu puxei a frente no bar passou só a traseira min car vinha viva 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 huuuh viva viva Não tem a minha moto não, hein Já faltou, já Não vou dar Segunda, quarteira Terceira Toma aqui, joga de volta Ficou fácil já Só tem primeira moto Só tem primeira moto Nossa, ó Já secou lá embaixo pra meter a mão Tchau 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 Tchau